O amor que veio pra ficar de vez Entrou sem bater na sua porta e te deixou mais feliz O amor que veio, veio, veio de uma vez Juntou aquela mesa que há muito tempo não estava ali Love, 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 love Love, 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 love O amor que veio pra ficar de vez Entrou sem bater na sua porta e te deixou mais feliz O amor que veio, veio, veio de uma vez Juntou aquela mesa que há muito tempo não estava ali Love, 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 love Love, 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 love Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma